Oi galera pessoal, vamos falar sobre o episódio de hoje Vou usar um episódio de coisa que é que é isso Esse sol aqui, não sei se eu já mostrei para o vídeo do Marvel, mas não era o que eu vi, né? Terceira, terceira, quarta Aconteceu isso Só isso Tá aqui no meu quarto Vou pegar ele E eu vou falar Fazer um vídeo Eu vou 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 fazer uma lona de citas da Marvel Comics Ele é um Dante Ele já fez parte da Emrede Da... E tem participação dessa saga aqui X-Men Fênix Lame Não, não sei o que é É... Sebastião Hale Shin Ele possui qualidade de... A quantidade de energia da sua maneira em sua própria força Ele é líder da final de Lava Dork o clube do inferno, uma cidade sequerta que inclusive compõe os mutantes, voltado pela dominação mundial, embora logo tenha acesso a diversão e a energia de morcer humano. Ele financiou o programa de caça, alguns anos inteiros, foi conferido em 2009, por causa do IGN, é um comic book, e é mais de dois tempos. Ele ainda desde a base de arraio ao chão, foi criado pelo Harvard, foi criado por um comic book, esclamente de online, e me conheceu o X-Men, em janeiro de 2018, pessoal, a edição dele, acontece nessa edição aqui, da 119, 129, é essa aqui, é essa a edição dele, é essa edição aqui, ela conhece, no entanto, tem que me dar, venha a ver essa saga completa aqui no canal, eu vou dar uns cards aqui ainda, o entanto, minha revista do Lumber do Inferno, acho que vai essa, né, que tem um minuto antes, e se falar mal, eu vou fazer uma crítica dos filmes de X-Men bem leve, eu vou fazer uma crítica dos filmes de X-Men bem leve, eu vou fazer uma crítica dos filmes de X-Men, eu vou fazer uma crítica de vídeo, que eu vou fazer uma crítica dos filmes de hoje, eu vou contar, essa saga é muito boa, eu adoro essa saga, eu sei do Renan, é as sagas da Marvel, e as minhas guias, você consegue saber, os quadrinhos, recomendo isso aqui, no entanto, vocês já sabem quem é, mas, ele não é, pessoal, ele nasceu em Brixer, você foi, né, você pode, se manifestar na minha vez, depois que ele fez sido na sua escola de engenharia do seu pai, já puxei, depois que ele contato, a doença implorável, depois que ele contato, a doença implorável, QtS, quer ser, a gente com os estudos aí que eu vou fazer duas vezes, então, olhando assim, os premios de X-Men, eu vou sempre, e né, as quantas, achar a facar, contra uma energia, os carros, eu poderia ter considerado uma próxima essa semana que eu sou a ser parte do mundo do inferno, talvez eu deixe para vocês, vocês sabem que eu acordei aqui, Ele começou a participar, ainda mais com o primeiro mutante oficial, o cara foi Kubrick O Agnton Washington, do bairro do Akran, do Anjo, que fazê-lo do Asian, na vida editada, tá no YouTube Não, 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 não Hald Taffin, que fazê-lo de Vídeo em breve Capitão Gun, James Baddock, que é o Capitão, que é o Capitão e o Spock Tem vídeo do Asian no canal E tem conteúdo no canal, eu fiz o Asian dele no canal Eu fiz o Asian, pessoal A gente tem o mesmo canal No entanto É um vídeo Asian Mas Então No entanto, pessoal É um dos melhores Tras imagens Eu fiz o vídeo de hoje nele Eu cortei o origineiro, né O Capitão que tem E vai até nos cards, tá Porque eu tenho vídeo de hoje Então 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 Eu lembro bem que vai aparecer meu vídeo aqui Que eu fiz Aí vai aparecer nenhum O ESP mais famoso Mas Falei Aí pessoal, pode ele mudar se ele tem? Então Ele tem muito legalidade Que é muito legalidade Que é muito legalidade Que é muito legalidade Ele tem a importância de absorver várias tribunais de hipócrita Ainda mais Seus arquitetos físicos E Invenciar o seu vivencimento limitável Ele é muito forte E que pode destruir a relação É legalidade de absorver absolutamente matá-lo Possui acessível E certificado Em línguas de hipócrita E plástico Combatei de rouba-coi Bem qualificado É um jogo de ideia apenas Por exemplo É só outras mídias Ele apareceu na animação X-Men Animated Series E o Vennini No final do Vennini E no episódio Vennini e os X-Men Ah Em filme ele apareceu Tudor Chopper Esse X-Men 2 Ele é um personagem Velozado do Carl Stiegel Ele apareceu na TV Ele apareceu na TV E depois ele tem dado Ele perguntou Gaby Balcon Que é um ótimo ator Que fez um ótimo personagem X-Men É classe É grande Também E o Jovem P6 X-Men No primeiro lugar X-Men 1 X-Menüs 2 E isofre para mim X-Men 8 O arquivite Depois E sobre o Vennini Não é esse jogo né Ahn Eu não sei se tem lá pra mim, tá? Eu não sei se tem lá pra mim, tá? É uma coisa que eu queria saber se tem lá pra mim, tá? Aqui é a ninja da Slavati, é só que a Polini Eu não vi, eu vi, tá? É mais completo que essa. Você vai dar completo. E aí